Quando é que vai prender o cara, xerife? Sente-se. Espero encontrá-lo bem depressa. Já expedi uma intimação. Também estou ansioso para conversar com ele. Ele tem que morrer. Ele o quê? Ele tem que morrer. Atropelamento não leva a pena de morte, Don. Porque não é homicídio premeditado, nem linchamento. Está falando de quê? E diga você. O que você acha que é isso aqui? É uma pena. Uma pena? Certo, certo. Essa pena está muito pegajosa. Você viu falar em poços de petróleo em Horton Creek ultimamente? Eu não sei o que isso tem a ver com a história. Os laços. Achei um monte de laços de penas. Estavam todos naquele atalho perto da estrada dezesseis. Consegui encher um saco. E para quê? Não sei. Eu faço coleção. Então você... Joga beisebol, Don? O que isso tem a ver com a morte do Dave? Joga beisebol. Você bate bem. Gosta de jogar? Você é daqueles que não perde uma bola? Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Responda a minha pergunta. Eu palpito é que você gosta de lances longos. Por que outro motivo você teria um bastão de um metro e dez? E o que é isso? Não seriam seus iniciais? Obrigado. Eu estava procurando ele. Agora, confesse de uma vez o que estava acontecendo lá. Vamos lá. Vamos lá. Pai. Tchau, tchau.